Lacerda, como você avalia a ampliação do Bolsa Família para atender os trabalhadores informais que foram atingidos pelos efeitos do coronavírus, como pretende o governo? Todas essas ações são bem-vindas e necessárias. É preciso se amparar. O ministro falou lá que descobriu-se na pandemia que existia 38 milhões de pessoas desamparadas. Bom, isso é típico da visão da partida Faria Lima ou do Leblon, que não vê o Brasil, a realidade brasileira. Quer dizer, isso é plenamente sabido. O Brasil é um país extremamente desigual e, sobretudo, com níveis de pobreza muito significativos. E, particularmente, numa pandemia, isso se escancara. Então, todos os programas que atendam a essas pessoas são necessários e viabilizados, são possíveis de serem viabilizados com recursos extraordinários.